Na movimentação, a novinha tem o dom Dance essa pras faixas rosas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Dance essa pras faixas pretas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Na movimentação, a novinha tem o dom Lance essa pras faixas rosas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa pras faixas pretas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem o dom Dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Na movimentação